O PCdoB, inclusive, faz questão de lembrar que esse plenário, que o que nós estamos votando agora é exatamente 600 reais, 600 reais para reparar a vida das famílias de Brumadinho. O que o governo está fazendo agora é pedindo para que os deputados desta casa concordem em reparar o dano e a vida com apenas 600 reais. Dinheiro nenhum vai pagar a vida de mais de 300 famílias assassinadas pela Vale. Porque uma tragédia dessa, que poderia ter sido evitada, e o governo quer que nós concordemos em dar uma esmola de 600 reais às famílias de Brumadinho. Um crime, senhora presidente e senhor presidente. Um crime que mexeu com o coração dos brasileiros. Um crime que abalou o mundo porque poderia ter sido evitado. Como é que o governo tem coragem de pedir aos deputados dessa casa para que diga às famílias de Brumadinho que perderam as suas vidas. E digo para eles apenas o que o Estado brasileiro pode dar a vocês pelas mortes dos seus familiares é apenas 600 reais. Eu me envergonho, senhor presidente, de um país, de um governo que trata a vida das famílias em números. 600 reais é esmola, é melhor que não demos, é melhor que não votemos isso aqui. Porque não tem dinheiro no mundo que pague a vida de mais de 300 famílias de Brumadinho. E a Vale pode pagar muito mais. O governo pode pagar muito mais. Até os deputados desta casa têm anualmente as emendas parlamentares no valor de 15 milhões. Ajuda que o governo Bolsonaro está mandando para Brumadinho é um pouco mais de um milhão de reais. Isso é uma vergonha para esta casa. O Brasil inteiro se sensibilizou com a tragédia de Brumadinho. Esta casa, eu vi parlamentares chorando com a tragédia de Brumadinho. Como é que a gente tem coragem de votar 600 reais para compensar o quê? Isso não paga um mês de aluguel das famílias do BPC. Isso não paga a comida do mês das famílias de Brumadinho. Votar 600 reais aqui é um desrespeito com a história de Brumadinho. É um desrespeito com as famílias que perderam o ente querido. Dinheiro nenhum vai pagar. Mas se nós vamos votar, vamos pelo menos aceitar a emenda que o PCdoB fez com outros partidos, com outros colegas, que bota pelo menos um salário mínimo durante 12 meses para que se chegue a um ano. É o mínimo que a gente pode fazer para a população do Brumadinho, mas também cobrar vale para que eles possam compensar minimamente o estrago que fizeram na vida daquelas pessoas. Muito obrigada.